Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que caem sobre a nossa cidade Te pedimos, ó Pai, a favor daqueles que estão caminhando para o culto Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado Meu Deus, por esses irmãos que descerão as águas daqui a pouco, Senhor Que o Senhor venha abençoar Aqueles que estão enfermos, o Senhor venha curar, meu Deus Ó Deus eterno, te pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, ó Pai Em nome de Jesus, ó Deus também, a ceia que vamos participar daqui a pouco Que o Senhor venha abençoar Que o Senhor venha, ó Pai, derramar sobre nós a Tua graça, a Tua unção Em nome de Jesus, ó Pai Te louvamos e Te agradecemos Amém Um pendão real vos entregou o Rei A voz solda dos seus Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para os céus Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o Seu pendão Firme sempre até morrer Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador Declarai-vos hoje bravos campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o Seu pendão Firme sempre até morrer Quem receio sente no Seu coração E fraco se mostrar Não receberá o eterno galardão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o Seu pendão Firme sempre até morrer Pois sejamos todos A Jesus leiais A Jesus leiais e ao Seu real pendão Os que na batalha Sempre são fiéis Com Ele reinarão Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o Seu rendão Firme sempre até morrer Amém 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 Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos Senhor amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Vaz e os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os seus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém! Glória a Deus! Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Senhor, eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Senhor, se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém! Meus irmãos, nós estamos aguardando alguns irmãos que estão chegando para o batismo, para nós já darmos início ao batismo. Movimento chuvoso, talvez alguma dificuldade do pessoal sair, mas dentro de poucos instantes já estaremos iniciando o batismo. Vamos aproveitar que o tecladista chegou, nós já tínhamos cantado três hinos, então vamos cantar mais um, para cantarmos acompanhado, com o teclado também e com os irmãos que já chegaram da banda de música. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo, que vai para os céus, tem a lei escrita, no teu coração, em ti já habita, plena salvação, se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo acharás, ao fim dar a lida, lá no céu, tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas, no teu coração, postes batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado, para o céu de luz, se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo acharás, e ao fim dar a lida, lá no céu, tu estarás, o poder vindouro, recebeste jaz, tens o teu tesouro, escondido lá, vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, andas já para os céus, se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo acharás, e ao fim dar a lida, lá no céu, tu estarás, ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, amém, tens te preparado, para dizer amém, alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem, Senhor Jesus, se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem, no portal da vida, Cristo acharás, e ao fim dar a lida, lá no céu, tu estarás, aleluia, a paz do Senhor, para os irmãos, aleluia, se tudo está difícil, a multidão, já te cansou, o meu Deus, nunca falha, ele nunca falhou, se a luta é muito grande, ela te fez, perder a fé, o meu Deus, entrar na guerra, peleja por você, levante os seus olhos, e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, vence o mal, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão, se a luta é muito grande, a multidão, a multidão, já te cansou, o meu Deus, nunca falha, e nunca falhou, e ela te fez perder a fé, o meu Deus, entra na guerra, e peleja por você, levante os seus olhos, e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, vence o mal, levante os seus olhos, e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão, não morrer, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão, levante os seus olhos, e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, glória a Deus, pastor Marivaldo, e pastor Saulo, estarão, neste momento, ministrando o batismo, meus amados e queridos irmãos, nós estamos de veras, agradecidos a Deus, de estar vendo, o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo, prosperando, nós iremos com muita alegria, com muito regozijo espiritual, estar efetuando, mais um batismo, eu quero pedir, a igreja colocar sobre os pés, nós iremos estar proferindo, uma oração de agradecimento, e pedindo a Deus que abençoe, que Ele possa estar presente, verdadeiramente, e que possa o Senhor Jesus, até também, estar batizando, no Espírito Santo, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós rendemos-te graça, te agradecemos, de estarmos vendo, ó Pai, a nossa igreja, o nosso trabalho, crescendo, prosperando, e poder estar efetuando, mais um batismo, ó Pai, te pedimos, verdadeiramente, a tua gloriosa presença, conosco, neste batismo, Pai, que Ele estará abençoando, todas as suas filhas, todos os teus filhos, faz com que, ao estar descendo eles, as águas, que também, o teu glorioso Espírito Santo, possa encher as vidas, e que possa haver batismo, também, no Espírito Santo, enche este lugar, com a tua glória, enche a tua casa, de alegria, de regozija espiritual, no nome de Jesus, no nome de Jesus, te agradecemos, por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, Andressa, como é que você é fiel a Deus, a você, a igreja, enquanto o fim estiver? Dante da sua confissão, dante do Deus, Irmã Carmen, você promete diante da igreja e do Senhor Jesus Cristo presente ser fiel, obedecer a doutrina enquanto viver? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Aleluia! Irmã Flávia, segundo a sua fé, você promete diante da igreja e do Senhor Jesus Cristo presente ser fiel, obedecendo os nossos bons costumes enquanto viver? Segundo a sua fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! 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 Pode vir, irmã! Oh, Glória! Aleluia! Jesus vai te batizar, você vai te batizar com o Filho Santo? É! Temos que renovar, porque eu não vou. Ela, você promete ser fiel a Deus, obedecendo os nossos bons costumes. Enquanto vida você tiver? Segundo a sua fé, segundo a sua fé, segundo a sua fé e a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus É que é o seu nome? Gênica Você promete diante da igreja Quando o Senhor Jesus Cristo presente Ser fiel enquanto vida estiver Segundo a sua fé e a sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Aleluia Gênica Você promete ser fiel a Deus Quando vida estiver Diante da igreja Ser fiel a Deus Segundo a sua fé e a sua confissão Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Victor Glória a Deus Você promete ser fiel a Deus Quando vida estiver Então Glória a Deus Segundo a sua fé e a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rei de Angu, você promete diante da igreja, o Senhor Jesus Cristo aqui presente, que seja fiel a Deus enquanto ainda você estiver, obedecer os nossos filhos. Segundo a sua fé e a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Dalva, diante da igreja, o Senhor Jesus Cristo presente aqui. Aleluia. Glória a Deus. A Ele, enquanto vida você estiver, muito bem. Segundo a sua fé e a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera aí. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. 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 Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Monique, você promete diante da igreja E do Senhor Jesus Cristo que prezei Ser fiel a ele, ser fiel a ele Enquanto vida não se tiver Monique, segundo a sua fé E a sua confissão Eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Você promete ser fiel a Deus A doutrina da igreja Enquanto vida tiver E diante da sua confissão Eu te batizo em nome do Pai Diante de Deus, da igreja, quem está presente Que ela Você promete diante de Deus Que é presente e da igreja também Ser fiel a Deus Obedecer a ele em tudo Enquanto vida você tiver Muito bom Segundo a sua confissão e a sua fé Eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Damiana, só promete ser fiel a Deus A doutrina da igreja Enquanto vida tiver Diante da sua confissão Sua fé, diante de Deus Da igreja, de Deus Da igreja, muito caente Da igreja Da igreja Como ministro é o José Batizo no Pai Do Filho e do Espírito Santo Você promete ser fiel a Deus Obedecer a ele em tudo Perante a igreja E perante Jesus aqui presente Sim Sim Que bom Segundo a sua fé e a sua confissão Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A criança promete ser fiel a Deus, a igreja, enquanto o vídeo estiver, e a sua profissão, a sua fé diante de Deus, da igreja, da Santa Maria, que está. Nós somos a profissão de Deus, você promete que diante da igreja, continuar sendo fiel, obedecendo a Ele em tudo, enquanto o vídeo você estiver, que bom, segundo a sua fé e a sua profissão, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A filha que se promete ser fiel a Deus, a matrinha da igreja, enquanto o vídeo estiver, e a sua fé diante de Deus, a igreja, que está presente, testemunha-se, o início do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, Alessandro, o que promete, diante da igreja, do Senhor Jesus Cristo aqui presente, continuar sendo fiel a Ele, obedecendo a Ele em tudo, enquanto o vídeo você estiver, muito bem, segundo a sua fé e a sua profissão, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante da sua profissão, diante de Deus, nós testemunha-se, a igreja, que está presente. O ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Espírito Santo. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia Adoramos Senhor Gabriel Gabriel Diante da igreja O que você está aqui presente O que você está aqui presente Enquanto vida você estiver E bom Mediante a sua fé e a sua convicção Eu te batizo em nome do Pai Do Pílpico e do Espírito Santo Bel 12 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus O trabalho da igreja obedecendo ele em tudo e bom, segundo a sua fé e a sua profissão eu te batizo, eu sou o Pai o Filho e o Filho do Santo o Filho e o Filho segundo a sua fé e a sua profissão eu te batizo, em nome do Pai o Filho e o Filho do Santo glória a Deus glória a Deus irmão, eu prometo ser fiel a Deus irmão, eu prometo ser fiel a Deus eu prometo ser fiel a Deus o Senhor Jesus Cristo de ser fiel, obedecendo a ele enquanto vida você se lê segundo a sua fé e a sua profissão eu te batizo, em nome do Pai o Filho e o Filho do Santo irmão, eu prometo ser fiel a Deus irmão, eu prometo ser fiel a Deus o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo de presente eu prometo ser fiel a Ele o Presidente em tudo e bom, segundo a sua fé eu te batizo, eu te batizo o Filho e o Filho do Santo glória a Deus, aleluia irmão, eu prometo ser fiel a Deus não, eu leandro você promete diante da igreja o Senhor Jesus Cristo aqui presente e continuar sendo fiel a Ele agradecendo a sua palavra em tudo o que o Filho tiver que bom, segundo a sua fé e a sua profissão eu te batizo, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o Filho e do Santo Deus te batizo o Filho e do Santo o Filho e do Espírito Santo Música 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 Obrigado Senhor pela vida do nosso querido irmão Música 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 Deus livrou da morte Música Que bom Música Deus tem um propósito na sua vida meu querido irmão Acredite nisso Música Aleluia Aleluia Glória a Deus Música 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 Louvado seja Música 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 Glória a Deus Meus irmãos Vamos alvar a Deus com o hino de número 200 Todos cantando Adorando ao Senhor Há um pedido Para as pessoas que Batizaram agora Que não tirou a fotografia Para ir lá na secretaria Para tirar a foto Já para pegar a sua carteirinha de membro Da Assembleia de Deus Quando as pessoas voltarem aí Os irmãos já avisem Para irem até a secretaria Hino de número 200 Todos cantando com alegria E nos manda que levemos Os culpados ao Senhor É só coração dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor A Jesus refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhes isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Isto prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo e vida no futuro Nem podemos alcançar O Senhor andar Amém Longe do Senhor andava No caminho de horror Oh, Jesus não perguntava Nem queria seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas aqui também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava Nem minha alma desejava A eterna salvação A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a gente também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo Que tristeza e que dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a gente também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a gente também te chama Pois deseja te salvar No livro de João No capítulo Também de número primeiro A partir do versículo 15 Evangelho segundo escreveu João Capítulo primeiro A partir do versículo 15 Todos encontraram? João testificou dele E clamou dizendo Este era aquele A quem eu dizia E que vem depois de mim E é antes de mim Porque foi primeiro do que eu E todos nós o recebemos Também da sua plenitude E graça por graça Porque a lei foi dada por Moisés A graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo Deus nunca foi visto Deus nunca foi visto por alguém O filho unigênito Que está no seio do pai Este o fez conhecer E este é o testemunho de João Quando os judeus mandaram De Jerusalém sacerdotes e levitas Para que lhe perguntasse Quem és tu? E confessou E não negou Confessou Eu não sou o Cristo E perguntaram-lhe então Então quem? És tu? Elias E disse Não sou És tu profeta? E respondeu Não Disseram-lhe pois Quem és? Para que demos resposta Aquele que nos enviaram Que dizes de ti mesmo? Disse Eu sou A voz que clama No deserto Endireitai o caminho Do Senhor Como diz o profeta Isaías E os que tinham sido enviados Eram dos fariseus E perguntaram-lhe E disseram-lhe Por que batizas pois? Se tu não és o Cristo Nem Elias Nem o profeta João respondeu Lhes dizendo Eu Batizo com água Mas no meio de vós Está um A quem vós Não conheceis E este É aquele Que vem Após mim Que foi Antes de mim Do qual Eu não sou Digno De desatar A correia Das suas Alparcas Essas coisas Aconteceram Em Betânia Da outra banda Do Jordão Onde João Estava batizando E no dia seguinte João viu A Jesus Que vinha Para ele E disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Este É aquele Do qual Eu disse Após mim Vem um varão Que foi Antes de mim Porque já era Primeiro Do que eu E eu Não conhecia Mas para que fosse Manifestado A Israel Vim eu Por isso Batizando com água E João Testificou Dizendo Eu vi O Espírito Descer Do céu Como uma Pomba E repousar Sobre ele E eu Não o conhecia Mas O que me Mandou A batizar Com água Este Me disse Sobre aquele Que vires Descer O Espírito E sobre ele Repousar Este É o que Batiza Com o Espírito Santo Aleluia E eu Vi E tenho Testificado Que este É O Filho De Deus Deus Ó Deus Ó Deus Grande É o Senhor Te adoramos Senhor Nesta noite Porque o Senhor É Deus Te louvamos Porque o Senhor É Deus Glorificamos O Teu nome Porque o Senhor É Deus E aqui Estamos Pai Pedindo as Tuas Bênçãos Sobre Este culto Nesta noite Para a glória Do Teu nome Que o Senhor Possa derramar Que o Senhor Possa operar Batizar Com o Espírito Santo Renovar vidas Nesta noite Para a glória Do Teu nome Nós oramos E pedimos As Tuas Bênçãos Hoje e sempre Amém Glória a Deus Não consigo ir Além do Teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso adeusar Adorar Sua alma é um bem Que nunca Enverrecerá O pecado Não consegue Esconder A marca de Jesus Que exige em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua realidade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isto é mistério De Deus Com você Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Azar que o ouro Pude eu vir Se você desistir Não só vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca Enverrecerá O pecado O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua realidade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isto é mistério De Deus com você Você é o espelho Que aflite a imagem do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Azar que o ouro Pude eu vir Se você desistir Não vou mais desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é o espelho Que aflite a imagem do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mas sabe que o ouro Pude eu vir Se você desistir Não vou mais desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é o espelho Que aflite a imagem do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mas sabe que o ouro Pude eu vir Se você desistir Não vou mais desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair Agradeço a oportunidade Glória a Deus Amanda Louvando ao Senhor Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem interceder por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Está ferido Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Glória a Deus Nós queremos apresentar De Cuiabá A Lucinha Fica de pé Filha do tio Deraldo Minha prima Congrega ali Em Cuiabá Os monstros querem saudá-la com bem-vindos O que diremos? Bem-vindo em nome de Jesus Prefeito da baliza Seu roldão Sua esposa Nossa irmã E Os monstros que vieram da baliza Tem mais alguém? Ah, muito bem Graças a Deus Irmãos querem saudá-los com bem-vindos O que diremos? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus A primeira dama É Membro da nossa igreja ali Tem feito um trabalho juntamente Com os nossos irmãos ali Sempre o prefeito tem Apoiado Estado nas nossas festividades Para nós uma alegria Uma satisfação Tê-los conosco Deus abençoe Poder se sentar Graças a Deus Nós estamos Na presença do Senhor Jesus Estamos gratos a Ele Por tudo que Ele tem feito por nós Hoje foram 63 novos membros Pessoas que batizaram Desceram as águas É sinal do crescimento da igreja E para o ano de 2015 A nossa meta é chegarmos a 10 mil membros Na nossa igreja Nós estamos No campo Hoje em torno de 5 a 6 mil membros Se cada um de nós Ganharmos uma alma No ano que vem Nós já Vamos para 12 mil membros Mas a nossa meta São 10 mil membros Em nome do Senhor Jesus Vai ser o ano do crescimento Onde nós vamos trabalhar Nós vamos Dedicar No evangelismo No discipulado E você que está sentado aí De repente pensando Eu preciso fazer alguma coisa Para Deus Eu preciso fazer alguma coisa Na obra do Senhor Esse ano É o ano Em que nós Vamos trabalhar O ano do crescimento E você Já pode Mentalizando aí Alguém da família Uma pessoa Amiga Colega de trabalho Que você vai dedicar Evangelizar Ganhar almas Para o Senhor Então é orar Porque nós vamos Pregar a palavra Quem vai convencer É o Espírito Santo Amém Quantos concordam Que essa meta Levanta a mão Da glória a Deus Bem forte Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Nós vamos Ouvir uma palavra Rápida Porém objetiva Nós temos algo Nós temos algo a fazer Ainda hoje Mas nós vamos Deixar com o pastor Donizete Que está ali em Riverlândia Vai nos trazer uma palavra De Deus Aos nossos corações Pais do Senhor Pais do Senhor Meus irmãos Meus amados Eu estou alegre Feliz Porque até aqui Posso dizer assim Ebenézer Até aqui Nos ajudou o Senhor Glória a Deus Meus amados Eu Estava ali sentado E pensando Antes que Pastor Wellington Me chamasse Eu estava pensando Em uma coisa Que me aconteceu Eu estava chegando Para a ceia Na igreja Há muitos anos Atrás E um menino Pouquinho maior Do que esse Que cantou aqui Me parou Diz Pastor Eu tenho que perguntar Uma coisa para você Eu digo Pergunte meu filho Ele diz Porque Todo mês Vocês reúnem Come pão E bebe vinho Fica alegre E vai embora Pronto E agora O que eu digo Para esse menino Aí eu disse O que está escrito Na Bíblia Para memorizar A morte Do Senhor Jesus Na cruz do Calvário Ele parou Pensou Mas para fazer isso Mas faz em casa Mesmo O Senhor não tem Outra coisa Não tem uma coisa Melhor Aí eu disse Para ele Meu filho Deixa Me dá um tempo Para mim Eu vou te dar Essa resposta Daqui três dias Você deixa Eu Dar daqui três dias Essa resposta Deixo Então daqui três dias O Senhor me dá Outra resposta Eu quero saber Por que eu tenho Dez anos Sou crente E não posso Tomar a ceia Pronto Me matou de novo Filho de crente Crente E não podia Tomar a ceia Aí eu falei Três dias Você me dá Dó Aí eu fui pedir Para Jesus A resposta Porque Não tem outra A não ser Para memorizar E aí o Senhor Me deu a resposta Nós estamos aqui Por Jesus Instituiu a ceia Por três motivos Só três E três Importantíssimo De mais Primeiro motivo Jesus instituiu A ceia Para que nós Estivéssemos Unidos Fala aí Professor Irmão Senhor Nós precisamos Nos unir Mais Fala aí Nós precisamos Nos unir Mais Nós vivemos Irmãos Muito distante Um do outro Distante No pensamento Distante No coração Distante Na crença Distante Na fé Vivendo Cada um Para si E muitos Crentes Não tem dado Valor Na santa ceia Falta ceia Por causa De um casamento Falta ceia Por causa De um aniversário Falta ceia Por causa De uma festa Falta ceia Por muitos Motivos Quando deveria Ser diferente Crente Devia ter Preocupação E dizer assim Tal dia Ceia Eu vou Para a igreja Quero encontrar Meus irmãos Comungar Com eles Estar Com eles Ser feliz Com eles E fazer Jesus Feliz Com eles Você quer Fazer Jesus Feliz Nessa noite Participe Da ceia Divida O cálice Troca O cálice Lembre-se Que você Passou um mês Na presença Do senhor E por isso Você é feliz Segundo motivo Para que o senhor Instituiu a ceia Para que nós Estivessem como Estamos hoje Reunidos Glória a Deus Jesus Precisava De um motivo Para reunir Os crentes Jesus Precisava De uma razão Para os crentes Estarem reunidos Vire para o seu irmão E diga assim Ainda bem que você veio Diga para ele assim Jesus vai te abençoar Nessa noite Porque você veio Aleluia Levante a sua mão E adore ele Você vai participar Da ceia E você vai provar Para o cão E para o mundo Que você está Em comunhão Com ele É a terceira razão Pela qual Ele instituiu a ceia Para que você Estivesse Em comunhão Com ele Aleluia Quantos no decorrer Desse mês Pastor Wellington Perdeu a oportunidade Perdeu o direito Perdeu O que é mais importante Na vida do crente O direito de participar Participar da ceia Mas você está aqui Você se reuniu E você vai participar Da ceia do Senhor Ah se Rio Verde Inteiro soubesse Essa igreja Estava super lotada Não precisava Convocação Não precisava Intimação O crente Por si Dizia Eu vou Para a ceia Hoje Porque quero Reunir Com os meus Irmãos E agora A resposta Para o menino Por que não posso Eu Com onze anos Participar Para dar ceia E eu pensei O que eu ia Falar para ele E me veio Na mente Quando me encontrei Com ele Eu perguntei Para ele Você sabe Que sabor Que tem o beijo Eu não Falei Está aí Você não precisa Dar ceia Para ir para o céu Se você morrer Hoje Você vai Para o céu Porque você Não sabe Que sabor Que tem o beijo Aí ele me disse Me explica Pastor Quando você Saber Que sabor Que tem o beijo Você sabe Que sabor Que tem o pecado E aí você Precisa ser lavado Remido No sangue Do cordeiro Para poder Participar Da ceia Aleluia Hoje a igreja Está linda Cheia De pessoas Que vão Participar Da ceia Por quê? Porque entenderam Que eles Precisavam Lavar As suas vestes No sangue Do cordeiro E eles Entenderam Que lavando As vestes No sangue Do cordeiro Ele podia Estar apto A ir para o céu Você está apto A ir para o céu Meu irmão Se está Levante a mão E adore Deus Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Aleluia E aí O menino Depois que eu Respondi Essas coisas Para ele Ele disse Assim para mim Agora tem Outra pergunta Pastor Por que Nós somos Crentes Aleluia Por que Nós somos Crentes Glória a Deus Pergunte aí Para o irmão Por que Nós somos Crentes Por que Nós somos Crentes Nós fomos Chamados Para ser Crentes Para duas Coisas Somente Duas Para Servir E adorar Se você Não serve E não adora Você não serve Se você Não serve E não adora Você está No lugar Errado Glória a Deus Mas eu acredito Que nessa noite Todo mundo aqui Quer servir E adorar Quer? Quer? Então você vai Servir e adorar Levantando as duas mãos Para o céu E dizendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E eu quero dizer Para você Irmão Crente Quando participa Da ceia Ele precisa Somente De uma coisa Sentir A presença Do Senhor Do Senhor Precisa Crente que toma A ceia E não sente A presença Do seu olho Está ruim Ou não Está ruim Você precisa Sentir A presença A presença Do Senhor Ao participar Do corpo Do sangue De Jesus Eu passei Muitos anos Sem pregar Em Tuiutaba Minas Gerais Eu fui pregar Lá E era uma ceia Era festa Do ciclo de oração E ceia Naquele ano Faz muitos Anos isso E aí Eu vi A igreja De Tuiutaba Participar Da ceia E não escutei Nenhum Glória Deus Nem dos Obreiros Naquele dia E eu pensei Assim Eu acostumado Naquela igrejinha Do reteté Desta manhã Que quando Participava Da ceia O crente Saia pulando E dando Glória A Deus E chorava E dava Aleluia E lá Eu não vi Isso Eu fiquei Muito triste Naquela noite Naquela manhã E quando O pastor Sebastião Em saudável A memória Me colocou Para pregar Eu Que era um Obreiro novo Sem conhecimento Eu descarreguei Todo o meu Sentimento Dizendo assim Gente Você está Ruim demais Onde já Se viu Vocês Participar Da ceia E não Dar glória Bem Obreiro Você está Desviado E aí O pastor Me proibiu De pregar Nunca mais Freguei Em Tuiutaba Passaram Mais de Doze Anos Aí Quando Foi uma data O pastor Leontino Me chamou Para pregar Lá E acabou Esse negócio Mas irmão Procura sentir A presença De Deus Ao participar Da ceia É o corpo É o corpo E o sangue De Jesus Que vai encher A tua vida E vai te fazer Melhor Amém Glória a Deus Quantos podem glorificar E exaltar o nome Do Senhor Aleluia Meus irmãos Meus irmãos Está ali O nosso irmão Como? Eduardo Tem condição De você ficar de pé? O meu Eduardo Estava em cima De uma moto Deu um AVC E ele foi para o hospital O médico Desenganou Diz que ele não Ia sobreviver mais E ele aceitou Jesus Foi para a igreja Está firme Batizou hoje A maior alegria Que ele sente É de estar na igreja Glorificando Exaltando o nome Do Senhor Deus deu A oportunidade Para ele viver Deus abençoou Ele está aí Andando às vezes Com dificuldade Batizou hoje E o pastor Da congregação Disse que ele se perguntou Pastor Eu posso dormir na igreja? O maior prazer Que eu tenho O maior satisfação É estar na igreja Se eu pudesse Eu morava dentro da igreja Pode sentar meu querido Aleluia Glória a Deus Irmãos Tem gente Que tem dificuldade Para vir para a igreja O pastor estava falando Sobre pessoas que Por qualquer motivo Não vem na ceia Ah, eu estou com a cabeça doendo Não vou na ceia Eu não vou no culto Mas quem Esteve desenganado O médico disse Não vai viver Aí o dono da vida Deu a vida para ele Ele está aí Ele sente prazer De vir para a igreja É como pessoas Que vêm para a igreja Tem uma voz boa Não sente nem dor de garganta Nem gripe Não pega um resfriado Vem para a igreja E as vezes A gente pede aqui Porque nem devia pedir Nós nem devíamos pedir Irmão, dá glória a Deus Levanta a mão Incentivando você A glorificar a Deus Tem gente que você pede Irmão Levanta a sua mão Dá glória a Deus Eu não dou glória a Deus Não preciso levantar a mão Ainda mais Mandando Eu dou a hora que eu quiser A hora que eu sentir Ainda bem que tem alguém Te incentivando Para você dar glória a Deus Para você dar aleluia Teve um rei Que não quis dar glória a Deus E foi comer capim Não espere a oportunidade Né Essa oportunidade não Dá glória a Deus Exalte ao Senhor Faça barulho mesmo Quando você estava lá no mundo Fazia barulho Fazia tanta coisa E agora qualquer coisinha As pessoas se escandalizam Tem obreiros que escandalizam Quando alguém sai correndo na igreja Que sente a presença de Deus Se alguém bate palma E pula para cima Sentindo alegria Alguém escandaliza Se você Não tem talvez Essa maneira de expressar Amém Eu te respeito Eu respeito você Porque cada um Não tem aquelas pessoas Que no dia do velório Ele fica ali Ele não derrama um lágrima Mas ele está cedindo talvez Mais do que aquele que está gritando Isso é verdade Cada um tem uma maneira De expressar Mas aquele De repente tem gente que escandaliza Não Para que isso Deus não é surdo Ah para que gritar na igreja Para que dar glória a Deus Irmãos Quando nós sentimos A verdadeira presença de Deus Não tem nada Que nos segura Nada Nada Somos Ficamos Como que Meninos Mas glória a Deus Que você Sente a presença de Deus Você adora a Deus Você é espontâneo Para adorar a Deus Faça isso Vamos atrair a presença Do Todo Poderoso Aleluia Nós fomos criados para isso Para glorificarmos ao Senhor Exaltarmos a Ele Não sabe daquela história Já contamos Já contaram muitas vezes Aquela pessoa Que não dava glória a Deus na igreja Não levantava a mão Irmão Levanta a mão Eu não levanto a mão Ninguém fazia aquele camarada Levantar a mão Eu não levanto Porque homem não me manda Eu digo que eu quiser levantar A mão eu levanto Aí ele saiu da igreja Foi para a casa dele Chegando na porta da casa Ladrão Mãos para o alto Ele levantou as duas mãos Na frente do revólver Ele teve que levantar as duas mãos Ele pensou agora Lá na igreja Eu não levantei uma Mas aqui agora Na frente do 38 Eu tive que levantar as duas mãos A partir de hoje Eu vou levantar as duas mãos Na igreja Vou glorificar Não espere Você tem que ter essa oportunidade Não Talvez desagradável Mas vamos fazer isso Porque Deus agrada Ele merece o perfeito louvor Se você Vem para a casa dele Chegue aqui Vamos nos concentrar Em adorar ao Senhor Dizer Senhor Muito obrigado Pelo fôlego de vida Obrigado pela família Obrigado Senhor Por eu ter a oportunidade De me reunir Para glorificar E exaltar o teu nome Aleluia Glória a Deus Temos corpo perfeito Mão perfeita Voz perfeita Pés perfeitos Pernas perfeitas E muitas vezes Há dificuldade Para alguém levantar na igreja Oh irmãos Vamos ficar de pé Para louvarmos a Deus Cantar o hino Tem gente que Não está nem aí Senta e fica Até em protesto Oh meu Deus Quanta oportunidade nós perdemos Quantas oportunidades perdemos Ficar de pé Para glorificar a Deus De pé na presença Do Todo Poderoso A Ele Toda honra A Ele toda glória A Ele todo louvor Um sacrifício Um sacrifício Às vezes Que fazemos Deus recebe Todo o nosso louvor E adoração Aleluia Glória a Deus Nós vamos Aproveitando a oportunidade Nós vamos Ficar de pé Nós vamos Adorar ao Senhor Aleluia Se você não fez Faça agora uma oração Ao Senhor De agradecimento Não peça nada Não peça cura Para a enfermidade Não peça solução Do problema Então somente adore Você pode fazer isso Feche os seus olhos Comece a agradecer A Deus Pelo fôlego de vida Pela saúde Até mesmo pelos problemas Porque todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem daqueles Que amam a Deus E são chamados Pelo seu decreto Com seus olhos fechados Se você quiser Levantar as mãos Para o alto E dizer Senhor Obrigado pela oportunidade Que eu tenho De vir a tua casa Para te adorar Obreiros Pela oportunidade Nós temos De estar na casa Do Senhor Sentimos a presença Dele Sentimos A unção Maravilhosa Neste lugar Obrigado Senhor Por este dia maravilhoso Pela chuva Que cai sobre a terra Obrigado Senhor Pela família Obrigado Senhor Pela voz Que o Senhor nos deu Obrigado Por o Senhor Ter nos chamado Para sermos Ó Pai Teus filhos E poder adorar Ao Senhor Aleluia Louvado seja O teu nome Senhor Aleluia Oh Deus Maravilhoso Aleluia O novo Santo Santo Tu és digno Senhor Diga Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e era de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia! Te adoramos Senhor Glorificamos o Teu nome Pai, Tu és digno Parabéns Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, me leva e é e há de fim. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu Te adorarei. Aleluia. Aqui uma igreja que Te adora, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Jesus. Aleluia, nome maravilhoso. Jesus, nome poderoso. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adoramos, ó Pai. Aleluia. 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 Aleluia! Santo, 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 Deus todo poderoso, que era a ideia de mim, com a criação eu canto, louvores ao reino e rei, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era e é e há de mim, com a criação eu canto, louvores ao reino e rei, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era e é e há de mim, com a criação eu canto, louvores ao reino e rei, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era e eu te adorarei. Santo, santo, eu te adoro, e eu te adorarei. Santo, 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 doco ou te adorarei. Santo, 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 dinamai me faz de cavalo eJo te adorarei. Santo, santo, amado a cant throw. Santo, santo, amado a cant Danno, e eu te adorarei. Aleluia! Quem? O tempo imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e mortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O louvor 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 Te apresentamos o pão Senhor, o cálice foi apresentado ao Senhor E agora Pai nós dirigimos a nossa oração ao céu Pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos que vão participar do pão e do vinho Senhor que a tua mão esteja estendida sobre nós É o que pedimos e também agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém Irmãos, todos de pé os que vão participar da Santa Ceia Os irmãos que batizaram hoje já podem participar Aquele que receber o pão, espere pelo momento quando o pastor mandar Vamos participarmos todos juntos Eu peço a cada irmão que receber o pão para tomar assento Para facilitar a distribuição do pão Todos que já receberam o pão, tome assento por favor Jesus merece um glória a Deus nesta noite É verdade, irmã? A igreja do Senhor Jesus Não é culto fúnebre, é culto de alegria É a festa da igreja Foi na cruz Foi na cruz Onde eu me glória a Deus nesta noite, Senhor Quem recebeu o pão, tome assento por favor Somente os membros, aqueles que estão em perfeita comunhão Aleluia Aleluia Os que foram batizados hoje Pois hoje, esta Santa Ceia é a última do ano 2014 Glória a Deus por isso, irmãos É a última Ceia de 2014 Aleluia Aleluia Quem está alegre, glorifica Aleluia Salva a lei do rei Oh, maravilha Oh, aleluia Oh, aleluia Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Si na cruz Eu me glorio si na cruz de Cristo Aleluia Aleluia Salvo Salvo, salvo, salvo Além do rio Aleluia 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 Salvo, além do rio Si na cruz Si na cruz Si na cruz Si na cruz Aleluia 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 Salvo, além do rio Aleluia Que maravilha, irmãos É a maior peça da igreja A razão A razão para todos estarem glorificando a Deus A razão, irmãos Não é privilégio Aliás Não é mérito É privilégio Não é mérito Eu não merecia Tampouco você É mérito de Deus É mérito de Deus É bondade de Deus Foi na cruz Foi na cruz Aleluia Aleluia Que maravilha Igreja glorificando Igreja glorificando Amém 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 Amém. Vamos ficar de pé. Todos receberam o pão. Amém. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos participar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tome assento, irmãos. Tome assento, por favor. Aleluia. Ao receber o cálice. Você tome assento e espere a ordem do pastor. Para juntos participarmos. Do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Hoje é a santa ceia. A última santa ceia do ano 2014. Estamos privilegiados por Deus. Estamos privilegiados por Deus, irmãos. Glorifica a Deus, por favor. Entenda isto. Fica de pé. Quem já recebeu o cálice. Tome assento, por favor. Tecalá-lo, serenade. Amém. Quem já recebeu o cara, está me aceitando, por favor. Quem são estes de brancos vestidos, estes são os que namoram no sangue de Jesus, seus vestidos, seus vestidos. Quem já recebeu o cara, está me aceitando, por favor. Quem já recebeu o cara, está me aceitando, por favor. O seu poder é nosso Deus, para todo o sempre. Quem já recebeu o cara, está me aceitando, por favor. Quem já recebeu o cara, está me aceito. 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 A igreja, está me aceitando, por favor. Deste ágape, este banquete, este banquete maravilhoso. Por favor, já ouvimos, com muita explicidade, o nosso irmão falando que cada crente, que está alegre com Jesus, ao receber, este pão e este cálice, deve estar glorificando a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a igreja, aleluia, a razão para tudo isto. Glorifica, 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 glor Amém. Todos receberam cálice. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você está em comunhão com seu irmão? Você está em comunhão com ele? Você pode trocar o cálice com ele? É em sinal de comunhão. Aleluia. 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 Acompanhe com suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Aleluia. 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 Glória a Deus Semelhantemente também Depois de cear Tomou o cálice dizendo Este cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que beber Em memória de mim Vamos participar Deus maravilhoso Te louvamos ó Pai Engrandecemos o teu nome Pela oportunidade que o Senhor nos concede Participarmos da ceia Neste ato ó Pai Em que todos os mesmos reunimos ó Pai E esta pela última vez no ano de 2014 Porque a próxima nós vamos participar Já no início do ano de 2015 Senhor Que o Senhor nos sustente até lá Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos proteja ó Pai Assim nós te pedimos E te agradecemos o nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Nós temos algo a fazer Mas antes nós vamos contribuir Com os nossos dízimos e ofertas Para o sustento do trabalho do Senhor E eu gostaria que vocês Todos prestassem atenção Meus irmãos Olha Nós estamos em construção Nós estamos numa pesada construção Ali no Parque das Laranjeiras E eu peço os irmãos que orem Para Deus nos abençoar Período de chuva E o peso não é tanto Pela questão Apenas financeira Mas é uma questão Da chuva Está tendo um deslizamento ali Nós estamos correndo contra o tempo E os irmãos estejam em oração Para Deus segurar ali Alguma coisa Porque senão Nós vamos ter que Vai acarretar mais prejuízos Mas nós sabemos que Tudo está no controle de Deus Mas hoje Nós queremos Ofertar Não costumamos fazer isso No momento da ceia Ou na igreja Que nós temos a nossa assistência social Mas Presta atenção aqui irmãos Eu peço a atenção dos irmãos Em nome de Jesus Olha aqui para mim Olha aqui para mim A irmã Nita Irmã Ivone Fica de pé aí É É irmã da nossa irmã ali É a irmã que Sempre esteve na igreja Com dificuldade na perna Ela Mas sempre estava aqui Na sua cidade Muito alegre Mas Ela está Internada E numa situação muito difícil Eu não sei como chama O tratamento que ela está fazendo A cirurgia que ela fez Fica exposta E tem um Um equipamento Que tem que pagar Trezentos e poucos reais por dia Não é isso? E ela precisa fazer Trinta dias E ela não tem condição Fica em torno de nove mil reais E ela ligou Até chorando Pedindo assim O que pudesse fazer Ela não pediu tudo Mas eu sei que Diante das dificuldades Essa semana Teve um irmão Que teve que fazer Um cateterismo Não tinha plano de saúde A igreja Ajudou Nós É Fizemos isto E tem algumas coisas Nós temos socorrido Com muita dificuldade Mas a irmã Anitta Está ali Não tem outra saída A não ser É Comunicar conosco E nós queremos Nesta noite Temos outras necessidades Temos Mas é uma questão De vida De sobrevivência Eu queria pedir os irmãos Se você puder Dar uma oferta De esforço De amor Faça isso Nós vamos ajudar a irmã Naquele tratamento É um equipamento Que não tem como não ficar É Não tem como ficar sem usar E ela não tem Não tem outra alternativa Trezentos e poucos reais A diária Desse equipamento Então O que nós Você puder fazer Faça Com Generosidade Deus vai Recompensar Então vamos ofertar E Deus vai Abençoar Hino de número 432 Todos cantando Com alegria E contribuindo Com muita alegria Minha vida Seja assim Consagrada a ti Senhor Posas sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma Lava salvador No teu sangue Puro carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés Somente vão Onde os santos Possam ir Numa eterna Alcançam Minha voz Se faz ouvir A minha alma Lava salvador No teu sangue Puro carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu labor Que meus lábios Jeová Falem só do teu amor A minha alma Lava salvador No teu sangue Puro carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma para ser Senhor Toma para ser Senhor Toma para ser Senhor Toma para ser Senhor Paz e o teu Salvador Hoje habita no meu ser Reenche-me 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 Do teu fervor A minha alma Lava salvador No teu sangue Puro carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh recebe-me Oh recebe-me Senhor Quando venho me prostrar A teus pés Oh salvador Hoje vem me consagrar A minha alma Lava salvador No teu sangue Puro carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh aleluia A uma derbe Convoca todos os líderes De jovens E regentes do conjunto Dos bairros Para uma reunião amanhã A partir das 14 horas A irmã Silene Oliveira Pede oração Para toda a sua família Pois seu irmão Nestor Quintiliano Faleceu Doutor Gilberto Pede oração Em favor de seu tio Doutor Itamar Que foi operado Em São Paulo No dia 7 E está internado Em plena recuperação Eu quero Que fique de pé O irmão Zé Cláudio Lá de Firminópolis E a sua esposa Está aí a irmã Melisene Elisene Muito bem Estão ali A nossa congregação Lá em Tem mais gente De Firminópolis Aí com vocês Fique de pé Os irmãos de Firminópolis Muito bem Nossa Caçulinha lá em Uma das nossas Caçulinhas De Firminópolis Já trouxe Alguém Para batizar hoje Deus abençoa os irmãos E ele Não foi apresentado Na reunião Então hoje Salve para os irmãos Conhecerem O nosso dirigente ali Em Firminópolis Deus abençoe Nossos amados irmãos Meus irmãos Como os irmãos sabem Sempre Nós temos A Momento em que nós Fazemos as Trocas De obreiros É Periodicamente Isso se dá Para que A própria Congregação Aprenda com Obreiro Diferente E o obreiro Também aprenda Com a congregação Diferente E isso É Muito Importante Porque os irmãos São É Os nossos Representantes ali Nas congregações Nós sabemos Que hoje Devido a chuva Muitos faltaram Mas nós queremos Convidar aqui Os irmãos Que serão É Impossados Nas congregações Inclusive Os irmãos Que vão Continuar Terão que assinar A Estarão sendo Reimpossados Nas congregações Então nós vamos Convidar Os nossos Irmãos Aqui Que vão Assinar o termo De responsabilidade De posse E Na Hoje E amanhã Já vão Para As congregações Faça despedida ali Né E na quarta-feira Já assumem Apenas os que O que será Impossado É Que nós vamos Dar posse Porque não vai Haver É Troca Porque um foi para Uma das nossas Congregações E um deixou De estar dirigindo Por um período Mas tudo isso Irmãos É Na direção De Deus E nós Sabemos que Deus Está no controle De todas as coisas Amém Só Antes Um pedido de oração Para o irmão Sebastião E nós vamos Estar No final Orando por ele Para Deus Restabelecer a sua saúde Quero passar para o irmão Fábio Que vai estar fazendo a leitura E o irmão Suelo Vai estar colhendo a assinatura Dos nossos irmãos Queremos convidar aqui O irmão João Batista Neto Que vai ser Reconduzido ao Gameleira 2 Igreja Evangelica Assembleia de Deus Rio Verde Goiás Termo de responsabilidade Número 022 Barra 2014 O evangelista João Batista Neto Brasileiro Casado Autônomo Portador do CPF 315811 70106 Residente na rua Delmiro Fonseca Quadra 20 Lote 10 No setor Morada do Sol Declara responsabilizar-se Pelo exercício Da função De dirigente Da congregação Do Gameleira 2 Nesta cidade Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Sobre o CNPJ 02057 826 Barra 0001 Dígito 12 Da qual é membro Função esta De caráter Eclesiástico E subordinada A presidência Da igreja Que declara Aceitar E exercê-la Por fé E vocação religiosa Estando ciente De que a função Exige Além do cumprimento Dos deveres De membro Previsto no estatuto Da igreja O zelo Pelo cumprimento Das principais Responsabilidades Inerentes A função A seguir relacionadas Acima de tudo Primeira Acima de tudo Ser fiel a Deus No cumprimento De suas atividades Eclesiásticas E seculares Com observância Dos costumes E regras estatutárias Da igreja E agir conforme O perfil De liderança Exposta Na Bíblia Sagrada Segunda Sob a supervisão E orientação Eclesiástica Da presidência Da igreja Atuar no âmbito Da congregação Local Prestando orientação E assistência Espiritual Aos membros Mediante O ensino Da palavra De Deus Aconselhamento Pessoal Visitas Discipulado E etc Dirigindo os cultos Reuniões Departamentos E demais trabalhos Desenvolvidos Na esfera Da congregação Local Terceiro Demonstrar esforços Para o cumprimento Das metas Eclesiásticas Pré-estabelecidas Pela presidência Tais como Evangelismo Oração Batismo nas águas E com o Espírito Santo Fidelização De dizimistas Campanhas Arrecadação Para eventos E etc Quarto Zelar pela conservação Do patrimônio Da igreja Existente na congregação Quando houver necessidade De realização De despesas financeiras Buscar orientação E autorização Da presidência Da igreja Promover A unidade Da congregação Local E desta Com a sede E com as demais Congregações Desta igreja Promovendo O entendimento De que somos Uma só igreja Além de Transmitir A congregação As orientações Determinadas Pela direção Manter Organizar Os departamentos Existentes Na congregação Criar novos Departamentos Se entender necessário Acompanhando O desempenhando O desempenho Dos mesmos E de seus líderes Supervisionar A elaboração E velar Pela Fidedignidade Dos relatórios Fidedignidade Dos relatórios Devocional E financeiro No âmbito Da congregação Realizando Periodicamente A entrega Dos mesmos No departamento Administrativo Da igreja Sede Além de Apresentar Relatórios Das atividades Desenvolvidas Na congregação Periodicamente Ou quando Solicitado Cumprir E zelar Pelo cumprimento Do estatuto E das demais Determinações Da igreja Da direção Da igreja Relativas A congregação A função De dirigente De congregação É ocupada Mediante Ato Discriminatório Da presidência Da igreja Sendo De livre Nomeação Distituição Substituição E remoção Independentemente De justo Motivo João Batista Neto Assina Rio Verde Goiás 13 de dezembro De 2014 Queremos convidar Para assumir A congregação Do bairro Popular Paulo César De Souza Na sequência Do bairro Genoveva Roberto Ferreira Da Silva Na congregação Da Vila Serpro Vanderlei Pereira Rosa Bairro Promissão Alce Márcio Martins Da Silva Aplausos Vila Olinda Davi Gomes De Jesus Bairro Primavera Osair Pereira Rosa Aplausos Vila Vila Borges Nelson Antônio Cabral Morada Do Sol Volney Lemus Golart Aplausos 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 Vila Maria Hélio Gomes De Jesus Jardim Adriana Eliel Faria Guimarães Aplausos Parque Betel César Augusto Murari Céu Azul José Marcos Gonçalves De Freitas Gameleira Orcalino Vieira Cardoso Aplausos Laranjeiras Paulo Ferreira Araújo Aplausos Aplausos Santo Agostinho Jefferson Ferreira Cabral Aplausos Jardim Floresta Jardim Floresta De Freitas Costa Aplausos 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 Mariana Mariana Fernando Veneza Veneza José Luiz Pacheco Jardim Helena Dimas Roberto Nascimento Canaã Fabiano Pedro da Silva Maranata Osano Guimarães Cabral Aplausos 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 Meus irmãos Aqui estão Os nossos Dirigentes Pastores Nos bairros Que nos representam ali Que tem feito Um bom trabalho E a proposta Nesse ano É triplicar Quadruplicar O trabalho Porque a nossa meta É chegar a Dez mil membros Aqui No nosso campo E nós Nós somos responsáveis Por isso Que Deus possa Abençoar vocês Continuar Abençoando vocês Que vocês Possam continuar Prestando esse serviço A obra do Senhor Eu quero convidar Também aqui O nosso querido Irmão Fábio Elias Que também Está sendo Conduzido Ao cargo De diretor Geral Da escola Dominical Todo Aplausos Todo o campo Está na responsabilidade Para organizar Ministrar Palestra com os professores Distribuição de revista Todo o campo Rio Verde Nas congregações externas Ele É o diretor Geral Que a partir de hoje Nós estamos criando Esse cargo Já Conduzindo E possando O nosso querido Irmão Fábio Elias E daqui a poucos dias Ele vai escolher O superintendente Aqui da sede Que interinamente Está com o irmão Edmar Brás Mas ele vai Estar prestando Esse trabalho E sabemos Que vai continuar Sendo a benção A nossa escola Dominical Vai continuar Crescendo Cada vez mais Amém Eu queria convidar A igreja Estão pedindo Fazer uma foto Aqui Pastor Emoge Pastor Marival Por gentileza Irmãos Eu estou Na presidência Da igreja Mas Aqui está A minha Como eu diria Não vou dizer Que é outra metade Porque a outra metade É minha esposa Mas É como se fosse A minha outra metade Está aqui O pastor Emoge E o pastor Marivaldo Eu não presido Sozinho Tenho Companheiros Que Deus colocou Ao meu lado Tem me ajudado Tem me ajudado Tem me ajudado Me auxiliado Com isso Mas Consideramos Companheiros De ministério E eu Sozinho Não poderei Fazer nada Sem o pastor Hermóge Sem o pastor Marivaldo Sem os demais Dirigentes Com ligação Sem os obreiros Sem a igreja Que somos É Uns É Orando pelos outros Somos unidos E vamos vencendo E fazendo a obra do senhor E precisamos De oração Dos irmãos Nunca esqueça De orar por nós Pela diretoria da igreja Pela Pelos departamentos Que eu tenho certeza Que esse ano de 2015 Será um ano De muito mais bênção E crescimento Para a igreja Do senhor Jesus Cristo Amém Vamos então tirar a foto aqui E orarmos Amém Nós queremos pedir O pastor Hermóge Que faça essa oração E se vocês puderem Tiver condição de joelhar Nós vamos estar orando Já declarando Impossados Nas respectivas Congregações Com exceção Do Mozano Que nós vamos também Lá só formalizar Né Mas os demais Estarão sendo Conduzidos Amanhã com liberdade Para as despedidas E Os que for permanecer Já estão Não precisa despedir Né Vai se despedir Quarta vez Mas estou aqui de novo Glória a Deus O senhor Jesus Disse assim No capítulo 17 De João Ele falou Dizendo Na oração Dominical Ele fazia essa oração Por nós Ele disse assim Ó pai Eu rogo Por estes Para que eles sejam Um Assim como Tu ó pai Tu és em mim E eu em ti Assim que amém Que nós Fossamos um Então Se nós For um Unido Por quem? Por um capricho Por Qualquer outra coisa Não Unidos Na palavra De Deus E aqui Nós estando Unidos Na palavra De Deus Nós temos Força Contra os Poderios Infernais E vamos Chegar lá Aos 10 mil Membros O ano que vem Em nome de Jesus Mas para chegar lá Temos que ter Esta união Né Pela palavra Do Senhor Oremos Senhor Meu Deus Aqui se encontra Esse grupo De homens Vocacionados Para o trabalho O qual O Deus Foram agora Impostados Nas Congregações Uns Uns Permaneceram Nas Mesmas Outros Foram Trocados Mas todos Assinaram Termos de Compromisso De Fidelidade Para com a Igreja Para com a Administração E para com o Senhor Dando graça A cada um Que permaneçam Fieis Dos seus Compromissos E que possamos Ter um Só Homem Trabalhando Em prol Da causa Do Senhor Abençoa o Pastor Hélito Pastor Marivaldo A mim Também Que sou Teus Servos Senhor Conosco Abençoa A tua Igreja Que está Aí Ó Pai De pé Suplicando As bênçãos Do Senhor Todos Os Obreiros Ó Pai Abençoando A Mocidade As Crianças Adolescentes Essa Banda De Música Coral Conjunto De Jovem Meu Deus Que anse Esse ano 2014 E o Senhor Nos guardou E nos abençoou Acreditamos Ó Pai Se o Senhor Não vinha Este ano Ainda E nós Adentrarmos O 2015 O Senhor Continuará Conosco Porque Sozinho Nós Não caminhamos Mas Com o Senhor Ó Pai Nós Vamos Continuar Vencendo A guerra E sermos Ó Pai Mais do que Vitorioso Por Jesus Cristo Nosso Senhor Pai Pai Te pedimos Que o abençoe Aqueles que estão Enfermo Mão Sebastião Ó Pai Que estão Enfermo Abençoe Teu servo Ó Pai Eu te peço Em nome de Jesus Dê saúde Ao teu filho E aos demais Pessoas Floricarpo Que eu possa Abençoar E dar saúde No nome de Jesus No nome de Jesus Amém Em tempo Ainda Por um lapso Do Edma Brás Queremos Convidar O irmão Rogério Que Assume A Congregação Do CRRP Vem aqui Rogério Meus irmãos Nós temos Resolvendo um problema Da congregação Do industrial Cadê Mão Geraldo Só Até nós Os cultos Estão Sendo dirigidos Lá Nós tivemos Que desmanchar O templo Ali Mas Mão Geraldo Dirige lá No setor industrial Ainda na casa Dos irmãos E Até nós Providenciarmos Um local Definitivo Para Continuarmos A nossa congregação Mas Mão Geraldo Continua Lá no setor industrial Amém Tira uma foto Que eu também Olha irmãos Tem uma ação Entre amigos Aqui A irmã Carol Esposa do nosso Líder De jovens Ela Tem um problema De saúde E Para ajudar No tratamento Os irmãos fizeram Uma ação Entre amigos Custa Dez reais De um tablet O sorteio Sorteia dia Dia 13 Adiós Adiós De bem De saúde e esteve aqui no hospital uma questão, talvez um problema no estômago, não sei ainda mas eu vim para a igreja, ele foi consultar mas Deus sabe todas as coisas, irmãos, estou jorando para que Deus possa continuar abençoado ensaio da mocidade, eu quero que a mocidade cante amanhã à noite viu jovens, viu jovens, venham para o ensaio da mocidade a próxima ceia é no dia 31, nós estaremos aqui a partir das 20 horas e 30 minutos e todos nós aqui vamos iniciar em ponto, 8 e meia, já estaremos aqui para iniciar o grande culto da virada e vamos participar da ceia já no dia 1º de janeiro em nome de Jesus, mais algum aviso? está tudo certo? estenda-se as suas mãos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos dizem atenção irmãos, amanhã nós teremos mutirão lá no Parque das Laranjeiras todos irmãos, se nós tivermos mil pessoas ali nós vamos fazer o serviço em uma hora precisamos urgente de jogar a terra ali nos locais ali se tiver chovendo, vai assim mesmo no Parque das Laranjeiras se tiver uma pá, viu irmãos? irmãos, leva pá, leva carrinho inchada nós precisamos urgente fazer esse trabalho amanhã produtora de Fiju Atifio o próximo vídeo o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri